Olá, quem vê todos os preparativos de uma escola de samba, os bastidores, o ensaio e até o desfile na avenida, muitas vezes não conhece um outro lado deste espetáculo, a preocupação social. Hoje o .org vai mostrar alguns projetos e oficinas desenvolvidos na escola Copa Lorde em Florianópolis e que fazem a diferença na comunidade. Tayane tem 9 anos e sonha em ser passista de escola de samba. Moradora do Morro da Caixa, ela é uma das alunas da Oficina de Passistas Mirins. Tayane vai contar pra gente como é que é participar da experiência da Oficina de Passistas, como é que é? É muito legal, a gente se diverte, a gente dança muito, a gente tem que gravar a música na cabeça. Isso é importante, o samba tem que estar na ponta da língua. Quando eu comecei, eu estava muito ansiosa pra ir, e quando eu cheguei lá, no final, parecia que eu não queria mais, na realidade eu queria, porque é muito legal, aí a pessoa fica gravada com a música na cabeça. Quando acaba o desfile, deve dar vontade de começar de novo, quero mais, né? Dá aquela sensação de quero mais. O que precisa, Tayane, pra ser uma boa passista? Precisa saber sambar bastante, às vezes tem que sair em casa pra não errar, né? Essas coisas, pra depois chegar a hora, brilhar. Isso aí. E é fácil aprender sambar? É um pouquinho fácil, mas um pouquinho também difícil. Eu demorei bastante pra conseguir aprender, mas consegui. Os ensaios como este servem para ela treinar ainda mais o que aprendeu junto com outras meninas e meninos. Em comum, a paixão pelo samba e o brilho no olhar quando falam sobre a participação no projeto. É uma experiência muito especial na minha vida, eu amo sambar no Copa. É muito legal, assim, faço um monte de coisas, samba, é muito legal, tô oito anos no Copa. A gente aprende a respeitar, a gente aprende a despertar os nossos sonhos, a gente samba bastante. Meu sonho é virar a rainha da bateria. É muito legal, aqui a gente tem muito respeito com as passistas mirins e também eu amo Copa Lorde, né? Copa Lorde. E é isso. Eu gosto muito de participar desse projeto, é maravilhoso participar desse projeto. Projeto Passistas Mirins tem 10 anos e a Cíntia é fundadora e coordenadora. Vai contar pra gente qual é o propósito do projeto, Cíntia? Por que que ele existe? Ah, esse projeto ele tem bastante história, né? Ele é parte de um sonho da gente transformar grandes passistas, criar grandes presidentes, diretores, rainhas. E pra gente resgatar essas raízes do morro com a nossa ancestralidade, né? Pra gente poder, de alguma maneira, fazer com que nossos ancestrais tenham a nossa história contada na avenida e pra além dela. Essa é a essência do nosso projeto. Como é que eles começam? Tem uma idade mínima? Como é que é feita a seleção? É, pro projeto eles podem vir até idade, pode ser até bebê, né? Pro desfile oficial desfilam crianças de 7 a 12 anos. E pra além dele, a gente criou hoje uma aula de passistas juvenis e pra sequência, consequentemente, aula de adultas. Mas com 7 aninhos já pode adentrar nego querido. A gente tá conversando aqui, já tem alguns integrantes que já estão mostrando que tem samba no pé, né? Muito, muito samba no pé, muito samba no pé. Como é que é a rotina de ensaios? A gente ensaia anualmente, uma vez por semana, né? O projeto funciona na quadra da escola, às terças e por vezes na quinta, né? A gente traz personalidade do samba pra participar de oficinas, a gente distribui valores, conversa sobre apoio, sobre as consequências que a vida do samba traz pra gente, tanto boa quanto as consequências ruins, quando não se é valorizado, quando não é categorizado, né? E dali a gente forma, pra além de grandes sambistas, grandes pessoas. Essa é a essência. Ou seja, é toda uma preparação, não é só o samba. Não, não é. É o samba e todos os... Não é só o desfile, é pra além do desfile, né? Formar grandes pessoas, além de grandes sambistas. E o seu olhar é importante pra identificar talentos? Fala um pouquinho sobre isso. Ah, eu acho que a gente, quando a gente nasce pro samba, né? E do samba, a gente tem esse feeling, né? De ficar guardadinho dentro da gente aquela essência do quão é importante, do quão é valoroso a gente poder participar dessa cultura que por vezes é tão esquecida, né? E quando a gente traz a criança pra dentro do samba, a gente não deixa o samba morrer. Que é o que a gente quer, não quer que o samba morra, né? E eles estão aqui pra mostrar isso. E quanto talento você já deve ter visto, um projeto assim acaba revelando esses talentos que vão brilhar em várias alas, em várias situações, né? Vários, vários. Muitos projetos, como tem 10 anos, a gente já formou passista adulta hoje, né? Temos hoje a Rainha do Berbigão do Boca, que veio desse grupinho aqui. E é uma satisfação gigantesca, né? E daí pra frente. E essas histórias servem de motivação pra quem começa, né? Muita motivação, né? Espero todos aqui, né? Porque o Copa Lorde não é mais humor, o Copa Lorde é da cidade toda. E quero também que outras escolas possam proporcionar esse tipo de projeto, né? Sei que a Unísio da Colônia já tem, né? A gente ajudou a Colônia a fundar esse projeto lá na quadra deles. E daqui pra frente eu acho que isso tende a crescer. E com isso, né? Continuidade do samba. Falando especificamente sobre uma passista, né? O que que precisa ter, assim? Quais são as características principais que vocês trabalham? Sim, é desenvoltura, né? Além de samba no pé, é claro. Desenvoltura, generosidade, bondade. Esse espírito coletivo, porque o samba ele é coletivo, né? O samba ele é ancestral. Quando a gente vem de África, a gente pensa em coletivo, em ancestralidade, em coletividade. E nesse espírito aqui, né? De se envolverem, se unirem. Uma empresta o material pra outra, empresta a roupa pra outra. E nisso a gente cria a escola de samba, né? Porque é uma escola de samba e uma escola de vida. A oficina de bateria acontece desde o começo do ano. As aulas são abertas para a comunidade com o objetivo de ensinar novos ritmistas a tocar instrumentos de percussão. O processo, ele começa despertando o interesse, né? Das crianças da comunidade, pra que eles comecem a se adaptar musicalmente, que eles comecem a uma musicalização. E aí a gente insere eles na bateria e a gente começa a ensinar os princípios de humanidade, antes de ritmo, né? Porque a gente costuma formar cidadãos, né? Não só ritmistas. E durante o processo eles vão se adaptando, vão chegando com a gente, vão aprendendo outros ritmos, vão aprendendo manutenção de instrumentos, conservação de instrumentos, que tudo gera renda, né? Gera gasto pra escola e com isso a gente vai formando ritmistas cidadãos, né? 80% da bateria são crianças que vieram das oficinas e tal, mas nós temos senhores de 80 anos na bateria também. Isso é um orgulho muito grande. Um dos exemplos de talento é o Luiz Gustavo, que aprende e também ensina para os mais novos. Venho me enturmando com muito pessoal, tocando a caixa, que é o meu instrumento favorito na bateria. É muita emoção, coração a mil, nunca pode parar, porque se para, toma aquele puxão de orelha, mas entrar na passarela chora, mas tem que entrar de cabeça alta e seguir em frente fazendo todas as viradas. Quem tem sempre mais experiência sempre tem que passar para o aprendiz ali, o pequenininho que está aprendendo agora, quem chegou agora e também sempre vai passando com o outro. E a gente também aprende bom com os pequenos, porque eles também sabem as coisas mais novas, já que a gente é um pouquinho mais antigo na escola e eles vão passando aprendizagem para a gente também. Há também os integrantes de bateria que aprendem na prática. Estes ritmistas tocam a gogô, um instrumento originário da África e considerado um dos sons mais antigos do samba. E é uma paixão, né? A gente entra aqui e realmente a gente compra a escola, entendeu? Fica uma coisa muito de coração mesmo. Carla sabe a importância de manter a escola unida e conectada através do ritmo. Qualquer pessoa tem condições de aprender, cada um com as suas habilidades, com o seu tempo, com o seu ritmo. Porque a cultura tem que começar de criança, para a criança da comunidade entender por que está inserida nesse meio cultural, né? Já tem que ser desde criança e isso é fundamental. Outro projeto desenvolvido na escola leva o nome do seu Terry, Mestre Sala da Copa Lorde, que faleceu em 2017. Ele foi o fundador da primeira escolinha de mestres salas e portas-bandeiras da cidade. Durante 10 anos, o Mestre Sala da Copa Lorde levou nota 10 em todas as vezes em que desfilou no Carnaval de Florianópolis. Thaís e Guilherme aprenderam desde cedo a função e a importância de representar a escola. Ela começou há 10 anos no projeto e ele há 6. Hoje, os irmãos são o segundo casal na avenida. Já desfilei com outras portas-bandeiras, só que com a minha irmã é diferente. Não sei explicar. É uma sensação indescritível. Como é desfilar comigo? É diferente. Como ele disse, é uma sensação indescritível. Os ensaios não ficam só nos ensaios. Eles vão para casa, eles viram assunto na janta. A família toda participa, nossa mãe, todo mundo opina e vai além de tudo isso. Diego participou desde o início do projeto Mestre Terry. E agora é o coordenador do projeto. Diego, por que o projeto começou? Como ele via que tinha muitas crianças na comunidade que tinham esse talento para a arte, que é a arte de Mestre Sala e as meninas da arte da porta-bandeira, está incorporando dentro da escola. Ele como um visionário, hoje eu como faço também parte da escola e também já integrei esse corpo como um terceiro casal. E hoje faço parte como coordenador de Mestre Sala e porta-bandeira. Também a gente faz a parte da interação, que é também botar essas crianças na sociedade, não só como na dança. A gente também faz a parte também de educação, passar, para ser uma pessoa digna no futuro. Diego, falando do projeto, como é que as crianças e os jovens são selecionados? Nessa parte de seleção, a gente primeiramente anuncia as vagas, as pessoas que se prontificam a querer participar, a gente automaticamente convida a fazer parte do projeto. A gente não tem seleção, pode ser magro, pode ser alto, baixo, a gente não tem essas diferenças. Baixa a querer, a gente está ali para motivar e incentivar. O segundo casal está se apresentando aqui, enquanto a gente conversa, e eles são irmãos. Isso interfere positivamente na sua opinião? A gente até incentiva, se é irmão, primo, algum parente, porque se torna uma química até mais fácil de estar conduzindo o pavilhão, quanto a porta-bandeira e quanto o Mestre Sala. Até porque ela me disse que os ensaios não ficam restritos aqui, eles acabam levando para casa e respiram muito mais esse carnaval, né? Sim, sim. É onde fica melhor a troca de informação, quando a gente passa as orientações e eles dão continuidade na evolução, né? No caso, a montagem de uma coreografia para uma apresentação, né? E também está, eles como no posto do segundo casal, está também incentivando os que estão chegando agora. Eu comecei dentro do projeto em 2005, um convite do meu irmão para fazer parte do projeto, onde eu já queria ser Mestre Sala, mas eu tinha pouca oportunidade de poder participar e eu já queria muito. Mas eu comecei a apaixonar tanto pela arte de Mestre Sala e Porta-Bandeira, que eu fui capturando todo aquele amor, toda aquela essência do casal em si e fiz parte do projeto, depois virei terceiro Mestre Sala, fui segundo e hoje sou o primeiro que carrega o pavilhão à frente com todo esse amor, sem esquecer o projeto que realmente me ensinou tudo e fazendo parte fielmente desse projeto que eu tenho amor eterno e estou como primeiro há oito anos, me doando, me dedicando e pronto para fazer um trabalho maravilhoso nessa passarela chamada Nego Querido. Para mim, participar do projeto é a realização de um sonho, para mim que sou Copa Loja desde pequena, carregar o nosso pavilhão, aprender com a Sandra, com o Diego, ter novas amizades é muito bom para mim. Representar isso tudo é uma grande conquista para todo mundo, eu acho. Hoje vimos um lado importante do Carnaval, que tem a preocupação social de formar cidadãos através da cultura desta tradição milenar. A beleza da festa ganha ainda mais brilho quando se une ao propósito de compartilhar conhecimentos, gerar integração e oportunidades. A gente vê uma melhor inserção da criança no espaço da escola de samba, que é muito importante, porque aqui ela consegue socializar com os seus semelhantes, ela consegue estar conectada com a cultura do Carnaval, que envolve muita ancestralidade, então é uma troca muito boa da Copa Lorde com a sua comunidade, interagindo com essas crianças que são o futuro do nosso Carnaval. O Ponto Org de hoje termina aqui, até o próximo programa. O Ponto Org de hoje termina aqui, até o próximo programa.